Este programa é livre para todos os públicos. O que é o que é o que é? 11 horas e 4 minutos. Bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar. Este que é mais que um programa de rádio é o nosso espaço para debater e expressar opiniões e que tenha o apoio cultural da APTA FURG Sindicato. Temperatura em Rio Grande, um pouco abaixo dos 21, 20,7 graus. E a sensação térmica é 17,4. Umidade relativa do ar 68% nesta quarta-feira, 27 de março. Iniciando a nossa edição ao vivo, nós vamos hoje conversar um pouco sobre o trabalho da Lidiane Dutra e os vários fazeres que ela tem, a gente estava aqui conversando um pouco sobre isso. Então, daqui a pouquinho a Lidia já começa a falar para a gente da exposição que encerra esta semana, está durante todo o mês de março, encerra esta semana na Sala Multiuso e a gente tem acompanhado ali trabalhos incríveis, já acompanha o seu trabalho há algum tempo e muito bacana ver ali na Sala Multiuso e mais várias outras coisas que ela faz também. Então, a gente conversa com ela daqui a pouquinho. Antes disso, 11h05. Bom dia, Rafael Viana. Muito bom dia, como é que estamos? Estamos. Estamos? Só estamos. Estamos indo? Só estamos. Ah, faz parte. Não é? Nós estamos e isso já é a nossa. É verdade. É verdade. Isso já é incrível. Mas a gente vai resistindo aqui. A gente vai, né, Rafa? Faz parte. Agora que eu me olhei na câmera para ver se estava bem enquadrado. Aliás, vou mais para o cantinho aqui. Cadê o Rafa? O Rafa está indo para o cantinho, Pedro. Bota aí a way, Pedro. Aí, está me cortando a cabeça, vou ficar abaixadinho. É porque o Rafa, ele está falando, mas foi ele mesmo que se enquadrou. É. Bacana isso. Como é essa experiência? Essa experiência está difícil de fazer. Ser cameraman de si mesmo. Multifunção, cameraman e operador de mesa de som. Quase youtuber. Idindo. Idindo, vi só. Olha aí. E como é quase youtuber, né, Rafa? Não, mas ser dindo é a mais tranquila delas. Não achas? Tá, tá. Como é essa experiência de ser youtuber? Não, não, não. Ser youtuber é mais fácil. É mais fácil de produção, né? Com certeza. E ganhar mais dinheiro. Geralmente o pai, a mãe, o irmão, são os produtores, né? É, não, não. Tá louco. Ser youtuber é fácil. Tá na resistência aí, o Rafa. Qualquer celular vira youtuber hoje em dia. Não precisa de enquadramento. É só gritar na frente da câmera ali, você falando, que é um maluco ali, que já tá ganhando likes. Ou lá, ou pelo menos assim é coisa. Ou mistura cola com... Como é que é, Marina? Cola com espuma de barbear e corante, faz umas amoebe slime. Cola com água abricada por caminhonete de sódio e espuma de barbear. Tá pronto. Tá pronto. Só isso. Aí já era. Não é? Você pode acrescentar corante e essas coisas. Tá pronta a meleca terapêutica. Tequinha, deixa eu dar uma notinha. Fala, Rafinha, por favor. Antes da gente começar o programa, bom dia pra Lidia também. Obrigado por ter vindo. Tem uma nota aqui na página da Universidade sobre um espetáculo. O projeto Recrutas da Alegria promove em Rio Grande o monólogo Os Quatro Reis. Uma comédia interativa que mistura elementos de teatro, música e circo. A plateia é convidada a navegar no universo do palhaço, explorando o lúdico e o ridículo. E essa apresentação acontece no próximo sábado, dia 30. Agora, este sábado, às 19 horas, no anfiteatro, o professor Vicente Mariano Pias, da área acadêmica, professor Newton Azevendo, que fica ali na rua General Osório. Todos esses nomes difíceis pra dizer. É ali no HU. No anfiteatro do HU. Tá? Na General Osório. Eu acho que é. É? É, acho que é. Acho que é. Agora eu fiquei pensando se tá certo. O auditório é. A peça, então, beleza. Vamos lá. Peça é uma novidade trazida pelo palhaço e ator Hudson Zanoni, que é diretor do projeto Terapia da Alegria, que é um programa de palhaços de hospital. Tá lá de Maringá, em Paraná. Como outras obras, tá? Outras peças, o monólogo Os Quatro Reis já foi apresentado em 15 estados brasileiros e em alguns países. Olha, e cita alguns aqui bem legais. Diga-se passagem, Haiti, Burquina, Faso, Jordânia, Índia, Nepal, Camboja. O enfoque principal é o trabalho voluntário, num formato encantador e surpreendente de cordel, trazendo sensibilidade, a sensibilidade, a força e a alegria do mundo dos clowns. Muito legal. Ingressos bem baratinhos, tá? Super acessível, custa R$10,00 e estão disponíveis até a sexta-feira, das 12h às 13h e das 17h30 às 18h30, no saguão da área acadêmica ali do HU, do Hospital Universitário. Não haverá vendas no dia do espetáculo. Na página da Universidade eles trazem ali o cartaz, tá bem legal também. Eu vou baixar aqui e publicar ali na página do Paralelo, se tu tiver interesse em dar uma olhadinha depois, tá? E acho que fica esse convite, porque as pessoas vão lá prestigiar, né? É bem legal o trabalho deles aí, tá? Bem diferente e super acessível, não dá pra reclamar aí do preço também. É verdade. R$10,00, tá bem tranquilo pra ir lá e participar. Verdade, Rafa. Eu tenho algumas divulgações pra fazer. Hoje, tá? Vai acontecer em Pelotas o espetáculo Alucinações. A estreia, então, no dia de hoje, 27, no Ânima Cultural, com Larissa Rosado e direção de Cid Branco, nosso queridão Cid Rio Grandino. O evento é público da Companhia Teatral Vida, ingresso a R$10,00, super acessível também. E aí traz um pouco dos detalhes. A estreia é hoje. Peça Alucinações, livre adaptação da crônica Coroa de Orquídeas, do Nelson Rodrigues, em comemoração aos 40 anos de carreira do ator e diretor Cid Branco. E a nossa festa ainda fica mais significativa, pois nesta mesma data também se comemora o Dia Internacional do Teatro e do Circo. A Companhia Teatral Vida espera a todas e todos para comemorarem este dia conosco. Valor R$10,00, ingressos à venda em Pelotas, no Ânima, que fica na Coronel Pedro Osório, e ainda no Bem Brasil, que é no Mercado Público, com as e os organizadores. Bem bacana, né, Rafa? Legal, bacana. Hoje, deixa eu só reforçar aqui, hoje estou procurando o horário 20 horas. 20 horas inicia, está marcado o horário de início aí da peça. Vou trazer mais uma agenda para amanhã, Rafa, que foi solicitado aqui pela Aptafurg. Assembleia Geral, então, amanhã, 28 de março, às 8h30 da manhã, em primeira chamada, e 9h, a segunda, no Teatro da Aptafurg, ali no Carreiros. Com as pautas informes, autorização para débito em conta da mensalidade dos filiados e assuntos gerais. E, certamente, esta Assembleia está... As pautas que constam na Assembleia estão ligadas à MP, que nós já viemos, desde a semana passada, tocando aqui, tanto com o Cristiano Angel, quanto com a Raleelino. A MP que vem para desestruturar os sindicatos e de forma, enfim, truculenta e determinista, acaba com a contribuição, desconto sindical, a contribuição sindical da forma que vinha acontecendo, sem tempo hábil para que os sindicatos também se reorganizem. Exatamente. E cada sindicato está fazendo da sua forma, essa reorganização, e a Aptafurg chama, então, para a Assembleia Geral, como de costume faz, nas Assembleias Converse e Constrói com a Categoria. Amanhã vai fazer, então, estes informes da conjuntura, do que está acontecendo, e tratar da questão das autorizações para o débito em conta, da contribuição sindical dos filiados e filiadas, lembrando que essa contribuição é que faz manter os sindicatos, que faz manter, por exemplo, um projeto como este aqui, que é o Paralelo 30. O programa com o Paralelo 30. O jornal e tantas outras ações, ou elas no palco, que vai acontecer no domingo, têm apoio cultural dos sindicatos, a Aptafurg, a Aptafurg, Sinterg, Cepers e ainda a parceria da Aptafurg e Prefeitura. Então, é dessa forma que a gente mantém tantas atividades e projetos acontecendo. E vamos deixar bem claro isso, que é um grande diferencial da Aptafurg, enquanto sindicato, é essa visão de fazer cultura, de fazer educação, não só fazer a luta sindical, que é claro, é importante, faz bastante, mas a Aptafurg também visa fazer cultura e visa fazer, trazer educação para todo mundo, para todos na volta, como um programa como esse, que a gente tem oportunidade de trazer para uma rádio universitária, de alta amplitude. Muita gente tem acesso a essa rádio, tem o costume de ouvir a A106, e a gente consegue discutir pautas aqui que são muito importantes, perpassando pela LGBTfobia, até discussões de conjuntura nacional, como a gente faz aqui durante o mês inteiro no Paralelo 30, e como é importante ter um veículo de comunicação como esse, que disponibiliza o espaço para a gente aqui e discutindo pautas que você não vai ver na mídia hegemônica, na mídia de direita que a gente tem normalmente no resto das nossas rádios e TVs. Mas aí a gente entende o porquê que eles querem tanto retirar a estrutura dos sindicatos. Com certeza. E um recado muito pessoal, estamos atentos e atentas àqueles e aquelas que, talvez próximos ou não dos sindicatos, estão se aproveitando desse momento para enfraquecer ainda mais os sindicatos. A gente está atento. Não estamos aqui de brincadeira. Esse programa está no ar há 10 anos. Então, a gente está... É verdade. Há 10 anos não há 11 já. Fizemos 11 em fevereiro. Olha aqui. 11 e 13. Ocupamos aqueles até 15 minutinhos iniciais que a gente costuma fazer. Não sei se você quer fazer mais algum informe, Rafa. Não, acho que já fiz os mais factuais. Podemos, para não passar do tempo, chamar a primeira musiquinha, só para cumprir o rito. Lid, está bem? E retornamos, então, para a conversa com a Lidiane Dutra para falar sobre a questão das artes, espaço também para as artes nesse momento tão adverso. A gente vai bater esse papo com ela e fiquem com a gente. Gosto de tudo que me faz sorrir Me faz gemer, me faz tremer Me faz sonhar Gosto dos teus olhos Dos teus pelos Do teu cheiro Que me convida para amar Sou do samba, sou do gueto Cabelo enrolado, sou do malandriado Do batuque envolcado Do miudinho no pé Sou mucama, sim, senhor Sou do dengo e do amor Sou bem mulher Gosto de tudo que me faz sorrir Me faz gemer Me faz tremer Me faz sonhar Gosto dos teus olhos Gosto dos teus olhos Dos teus pelos Do teu cheiro Que me convida Que me convida para amar Sou do samba, sou do gueto Do cabelo enrolado Sou do malandriado Do batuque invocado Do miudinho no pé Sou do samba, sim, senhor Sou do dengo e do amor Sou bem mulher Sou bem mulher Oh, neguinho Que com par divididinho Que balanço Pra sambar Mexe o corpo com goçura E encanto Tira o pranto Vem me embalar Oh, neguinho Que com par divididinho Que balanço Pra dançar Mexe o corpo Com doçura E encanto Tira o pranto Vem me embalar Vem me embalar Teu teu Tum teu Tum teu Tum teu Tio Teu Tum teu Tum teu Duivou Tum Raje 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 Teu Deu Gondê 11 horas e 18 minutos. Está aí, ouvimos Ana Paula da Silva com o Miudinho. Sempre bom ouvi-la. A Ana Paula já esteve aqui com a gente no Paralelo e veio junto com o Marcelo Vaz, se não me engano, naquela vez. Um projeto bem bacana. Veio com o Marcelo, o Dio, a Paola também. Isso. A Paola, inclusive, em todos os espetáculos, shows que eu já vi a Paola fazendo, ela traz interpretações, músicas da Ana Paula da Silva. Duas artistas independentes e que trabalham muito bacana. A Ana Paula da Silva está ganhando o prêmio demais por aí. Artista Catarina, independente, corre muito, está ganhando o prêmio na Europa, ganhando o prêmio aqui no Brasil. Verdade. O trabalho dela é fantástico, muito bom. Rafa, falando em prêmio, rapidinho, antes de começar com a Lidy, lembrei agora que Paola, Kirste, Kiai e Grupo estão a caminho, acho, já de Porto Alegre, porque hoje é, não sei se é a primeira fase, já a final do Açorianos. Então, foram indicados ao prêmio Açorianos, tanto o Kiai com o seu trabalho autoral e em parceria com a Paola Kirste no trabalho autoral dela. E hoje, pelo que o Marcelo me disse, hoje tem uma etapa e, se de fato passarem nessa etapa, não sei direito o termo, se forem aceitos ou se forem classificados, ainda ficam amanhã em Porto Alegre também. Então, a gente está aqui acompanhando, muito atentos e torcendo bastante. Lidy. Beca. Oi, tudo bom? Tudo bem? A gente conversou tanto antes, né? E falando dessas outras questões que tocam na arte também, então, fico aqui reticente de como começar. Mas acho que vamos começar pelo começo. Por que que entrei em contato contigo? Como é que a gente teve essa ideia de marcar? Quando vimos a divulgação da exposição Gaia na Sala Multiuso, um trabalho incrível, muito característico teu, teu trabalho me remete àquela característica de quando olha, esse trabalho é da Lidiane. Então, nos chamou bastante atenção e a proposta era marcar. E fomos fazendo adaptações, te trouxemos, conseguimos agendar para a última semana. Eu gostaria de ter vindo antes, mas... É o que eu estava falando para o Rafa, que a agenda da professora gira em torno da oratividade. A gente sabe como é, né? E de quando tem uma brechinha. É difícil, a gente sabe. Filho de prof, né, Rafa? Mas é isso, conseguimos, que bom. E já que tu veio na última semana, tá? Então, quem sabe trazer um pouco para a gente de como foi, né? Como foi não, como está sendo, como está acontecendo essa exposição na Sala Multiuso. E já trazer um pouco desde o início do teu trabalho, assim, como é que tu vem sentindo o espaço para as artes, no teu caso as artes plásticas. A Lidia é, além de artista plástica, designer, no turno da manhã. No turno da manhã, designer. E no turno da tarde, professora. Exatamente. Então, eu já gostaria de deixar um beijinho, um abraço para as minhas equipes, tanto a da SEAD pela manhã, que é o Núcleo de Material Educacional Digital, e do CAI, que é tarde. Olhinho. É, eu perguntei para ela, brincando, e nas horas vagas tu faz o quê? Eu durmo. Né? Durmo, faço um pouco de carinho na gata. Que bom, né? Dou atenção para o namorado também, para o resto da família. É, que, né? Que grande. Você tem uma gata? Eu tenho uma gata. Eu adoro gata. Ai, preta, que coisa. O nome dela é Luna. Felícia, Felícia. Ai, Luna, eu sou Luna. Luna, eu sou Luna. Tá bem, deve ser. É Tumblr. Para, vamos voltar para a pauta. Vamos voltar para a pauta com a Lidia. Mas então, vamos resgatar como foi, assim, essa... Tu participou de edital para fazer a exposição ali? Isso. Iniciou quando? Quando abriu o edital para a ocupação da sala multiuso, eu encaminhei o trabalho. E, assim, já com aquela síndrome da impostora em cima do lombo, né? Não vai dar em nada. Não vão querer. Não vão me chamar. No trabalho, ninguém quer ver. Vai! Bem assim, né? E aí, o Cássio, que é um querido, né? É, ele é. Meu amigo de longa data. O Cássio, assim, olha, teu trabalho combina muito com o Março Lilás e com toda aquela temática do Mês da Mulher. Tens condições? Tipo, na outra semana, eu tinha encaminhado num dia, uma semana depois, tem como? Eu, tem. Tem como. Juntei tudo. A gente faz ter como. A gente faz ter como. E levei para lá e me senti muito à vontade também de levar os originais, porque a gente acaba perdendo na internet essa coisa da fisicalidade. E eu coloco tanto detalhe, tanta coisa, tanto carinho, que às vezes na tela não passa. E aí essa oportunidade das pessoas verem a aquarela, aí vê o detalhezinho douradinho, prateado. No caso da Iemanjá, todas aquelas miçangas no rosto. Que eu consultei, inclusive, as pessoas ligadas à religião de matriz africana para saber se eu estava fazendo aquilo corretamente, porque eu não posso me apropriar de um símbolo sem saber o que eu estou fazendo. Extremamente respeitoso isso. Que bacana. Então, sempre procurando esse viés de conversa, que as pessoas se vejam também naquele trabalho. É muito legal ouvir isso, de você dizer que a gente bate o olho, é o trabalho da Lidia. Porque são anos trabalhando para chegar naquele estilo ali. Para ter a sua identidade. Para ter a minha identidade. E quando você traz essa questão da pesquisa. Entrei em contato, conversei. Se estava fazendo daquela forma, se é assim. Se isso representa de fato a Iemanjá. E é um trabalho de pesquisa. É um trabalho do artista. No teu caso, da artista. Artista Mulher, que está com a exposição dentro de um edital. Contemplada por um edital, dentro do março. Que é um meio simbólico de lutas e representatividade, protagonismo da mulher. Então, dá para a gente também destacar isso ali, de o trabalho da artista. Não é simplesmente aquela visão romântica. Ah, hoje eu estou inspirada. Hoje eu me acordei com vontade de desenhar flores e eu vou fazer florezinhas. Não é assim. Tem todo um trabalho de pesquisa. Eu trago muito da minha vivência no mestrado em educação ambiental. Da minha vivência em sala de aula. Então, coisas que eu chego em uma sala de aula e falo para os alunos. Olha, eu sou professora, mas a prof também é ilustradora. Aí eles perguntam, o que é ilustrador? O que o ilustrador faz? Aí eu pego um livro. Vocês estão vendo isso? Que tem esses desenhos que acompanham a história? Isso é uma ilustração. Então, aí te dá aqueles pequenos momentos assim de... Quentinho no coração. Quando tu vê uma criança desse tamanhozinho. Prof, quando eu crescer, eu crescer igual a ti. Ah, coisa linda. Você quer ser professora? E ela assim, não, artista. Ai, adoro isso. Que coisa linda, né? Eu derreto toda, né? Fico toda derretida. Imagino que sim. Porque está chegando. Está chegando onde tem que chegar. Principalmente no momento que a gente tem vivido. É. Tu poder levar arte, levar fontes vivas, produtoras de arte para as crianças, é um trabalho fundamental. E é um trabalho de sim próprio de educação. Tu fez a educação ambiental. Isso. Eu fiz educação ambiental, mestrado na FURG. E toda a minha dissertação foi sobre desenho. Então, eu sempre tento unir as coisas para não ficar uma ponta solta. Eu não sou uma coisa na FURG, uma coisa no CAIC, uma coisa quando estou ilustrando. É uma Lidiane só, com todas essas vivências, eu tento colocar isso no meu trabalho. Ótimo, né? E é isso. E fazer... E tem muito espaço com as crianças, crianças e adolescentes em geral. Tem muito espaço para trazer essa... A desconstrução do que está posto, do que está óbvio. Vamos estar... Se passou por aquela ilustração no livro, sem nem se dar conta de que trabalho é aquele. O computador fez. Não, o computador não fez. Uma pessoa fez aquele trabalho. Então, tu tem acesso a pessoas que participam disso. E ano passado, eu levei uma das turmas para... Da escola que eu estava, eu levei para a FURG para visitar a SEAD. Ai, que legal. E conhecer o núcleo de vídeo, onde se faz os vídeos. Aí, eles viram o Croma Key pela primeira vez. Ai, que ótimo. Equipamento. Entraram num auditório. Que legal. E é uma coisa de pertencimento também. Assim, isso aqui é de vocês também. Ótimo. Vocês têm o direito de estar aqui. Isso é extensão, né? Isso é extensão. É chamar esse pessoal que está na escola para ocupar a FURG. Para ocupar esses espaços públicos, porque são deles. Eles que têm que estar lá no futuro. Então, já tem que começar agora. Que ótimo isso. E aí, a gente começou ali... São 11h27. A Lidy começou falando de como foi esse processo de participar do edital. E justamente por não ser a Lidy artista plástica aqui, apenas... Apenas. Que ela acaba trazendo. E isso é incrível. Precisa ser assim, né? Lidy, para ser coerente com a gente. Que a gente consiga levar todos os saberes, os fazeres. Tudo aquilo que a gente acredita para todos os espaços que a gente trabalha, né? Alguns não oportunizam isso. Infelizmente, não permitem que isso aconteça. Mas, dentro do teu fazer, professora Nocaíque, que está alocado na FURG, porém é da rede municipal. Exatamente. Muita gente não sabe. Tem muita gente que pergunta assim... Ah, tu é professora da FURG? Não. Do município. O Caíque é um convênio entre FURG e SMED. Então, é um trabalho de educação com a comunidade também. Sim. Então, é isso. Tu é a professora... Estás na SEAD por um projeto de pesquisa? É isso? Isso ali é um projeto da Universidade Aberta do Brasil, que são os cursos de educação à distância, públicos e gratuitos, de qualidade, com o mesmo diploma que o pessoal do presencial da FURG recebe. É um projeto de interiorização da educação superior, muito bacana, e que a gente não pode deixar se perder também. Então, eu atuo ali pela manhã, ajudando esses cursos na produção do material educacional que esses alunos vão receber. E aí, à tarde, no município. No município, e aí, à noite, quando dá, fazendo arte, fazendo ilustração. Que bacana. A gente vai encaixando. E, certamente, todas essas vivências e esses fazeres, de alguma forma, eles estão implícitos ou não presentes na tua arte. Claro. Que está exposta ali na sala muito uso, né? Sim, e eu já consegui mudar o meu ponto de vista em relação à arte por causa dessas vivências. É trazer, fazer com que as pessoas se vejam ali também. Não é só ver o trabalho da... Ah, é o trabalho da Lidy. Poxa, mas isso daqui também, que bacana. Isso me fala, sabe? Isso fala da minha vivência, da minha religião, do que eu acredito, do que eu vivo, da minha cidade. Então, eu tento levar isso para o trabalho também. Que bacana. Lidy, deixa assim, 11h29, deixa eu te pedir uma licencinha para a gente ir para o intervalo, tá? Aí, depois, a gente entra um pouco mais, acho que não só na questão da qual é o trabalho que está exposto ali, quais as obras e qual foi a vivência, como está sendo essa vivência durante esse período. Mas também nos fazeres da prof, da designer, enfim, por onde tu quiser passar, a gente vai indo, tá? É importante que a gente tenha essa troca de conhecer as humanidades da artista, né? 11h30, Rafa, chama um intervalinho para nós. Bora lá. E aí, a gente, no segundo bloco, conversa com mais calma, sem prazo final de bloco. Convidando já a todas e todos que quiserem fazer uma pergunta, sugerir, enfim, entrar em contato com a gente aqui e com a Lidiane. Tem a página paralelo 30 a Pitafurgui. Estamos ligados aqui. E o telefone também, né, Rafinha? 3232-8968. O Carleto está de olho na página do Facebook. O Carleto está ali. O Carleto está. Ah, então está mandando um grande abraço para o Carleto, tá? Pode deixar. Então, tá bem. Vamos ao intervalo e a gente já volta. O Carleto está ali.